Eu sou Adriana, sou de Porto Alegre, trabalho no Armazém Nacional, fui contratada há pouco tempo e adorei, foi demais, surpreendente, palavras muito positivas que me fizeram perceber o quanto que a gente realmente consegue só ouvindo, consegue chegar e ter objetivos ouvindo outras pessoas falarem o quanto que a gente pode, o poder que a gente tem por a gente. E fiquei muito impressionada com a hipnose, era uma coisa que eu já gostaria muito de ter visto, nunca tinha tido oportunidade, foi essa a primeira vez, amei, adorei.